Olá, está no ar o Planeta SPM. Eu sou Juliana Tourinho e o nosso entrevistado de hoje é o publicitário e escritor Mentor Neto. Obrigada Neto por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, está de volta a casa. Se você quiser participar do programa, é só enviar sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook. Essa entrevista está sendo exibida ao vivo pelo Portal de Jornalismo da SPM São Paulo. Antes de começar, vamos conhecer um pouco sobre o nosso entrevistado. Mentor Neto nasceu em outubro de 1964 e é formado em comunicação social pela SPM. Além de CCO da Agência Bullet, escreve crônicas em seu blog pessoal, o Não Conte para a Mamãe, desde 1998. Ganhou a atenção dos leitores publicando seus textos nas redes sociais. Mais de 111 mil pessoas seguem seu perfil no Facebook. Hoje, já tem um livro publicado e escreve semanalmente para o portal da revista Isto É. Neto, conta pra gente como você ganhou tantos seguidores e conseguiu atrair a atenção dos leitores na internet. Eu comprei os seguidores, na verdade. Não. Eu não sei exatamente como é que foi. No Twitter eu sei. Porque no Twitter, como eu entrei logo no começo, era meio que uma pirâmide. As pessoas iam entrando e iam seguindo quem já estava. E aí isso ajudou muito. Além do... Por ter entrado cedo, eu peguei o Arroba Neto, que é um nome comum e tal. Então, ali eu sei que foi mais ou menos por aí. E aí estabilizou. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Estabilizou ali em 160 mil, mais ou menos. Agora, no Facebook, foi engraçado, porque foi muito devagar, foi muito lento, sabe? Eu fiquei um bom tempo aí de follower mesmo, com 2 mil, 3 mil. E aí o que eu acho que acontece é uma história assim. De repente, eu tento escrever todo dia. Eu tento ter disciplina de escrever todo dia. Aí, de repente, você faz um texto que é muito compartilhado. Aí dá um salto, assim. Então, você não sobe... O gráfico não é uma curva, assim. Ele é uma escadinha, assim. Às vezes, você acerta um ali que aumenta bastante. E você é publicitário e criou um blog em 98. Quando a internet ainda estava começando. Como foi a ideia de criar o Não Conte para a Mamãe? É assim, eu sempre gostei de escrever. E sempre gostei de... Na verdade, assim, de computador, de programação, de coisas assim. Então, logo que entrou a internet, que a internet começou a se popularizar, ali por 95, 96, aqui no Brasil, né? A gente fez um site da agência. E aí me ocorreu que seria legal começar a escrever as coisas que eu fazia para mim mesmo, né? A divulgar. Por ser publicitário, você soube usar a internet a seu favor? Para divulgar os textos? Olha, para ser sincero, acho que não, sabe? Não é... Porque a coisa é empírica, assim. Como a gente começou ali naquela época, do comecinho, de 95 e tal, ninguém sabia exatamente o que fazer, sabe? Você ia arriscando, ia fazendo. A experiência de publicitário talvez ajudasse nos textos, mas não acredito que tenha ajudado numa estratégia para crescer seguidor, nem nada disso. Entendeu? E tem alguma rotina de produção de texto? De onde você tira as ideias? É... Eu tiro muito de chuveiro. Sério? É assim, eu fico vendo as coisas que acontecem. Eu realmente leio muito, vejo muita referência de muita coisa. E aquelas coisas ficam na cabeça, assim. Aí tem uma hora que você fala assim, não, isso aqui é legal, isso aqui dá um texto. Tem alguns que ficam guardados, eu escrevo sempre no e-mail, né? E mando um e-mail para mim mesmo, assim. Então tem um estoquezinho ali de textos que não evoluíram. Então eles estão lá, uma hora eu pego e faço, entendeu? Mas geralmente é uma coisa muito espontânea, assim. Eu falo, pô, isso aqui dá para fazer uma historinha, entendeu? E no Facebook são mais de 100 mil seguidores. Quem você segue e quem são suas fontes de informação? Eu costumo dizer, assim, que os textos que eu escrevo são para um público muito específico, assim. É gente que entra no Facebook e gosta de ler textão, entendeu? Então o cara vai lá e lê aquilo lá. Eu jamais leria no Facebook, ou jamais leio, né, textos do tamanho dos que eu escrevo. Eu tenho uma enorme preguiça para ler ali no Facebook, ver o que o cara falou e tal. Então, as minhas fontes geralmente são outras, assim. São revistas, são jornais, são... É muito difícil eu repostar alguma coisa também, porque eu acho muito bacana a ideia de você ter uma plataforma para criar conteúdo original. Então, assim, eu acho meio bobo, assim, você repostar a coisa dos outros, né? Se está ali, faz, né? Faz uma coisa nova, agrega de alguma maneira aquela brincadeira, né? Então isso é uma... Eu acho que essa minha rotina é meio por aí, assim. Geralmente eu tento ter a disciplina de escrever um post por dia. O Brasil ultimamente não tem ajudado, né? Porque dá para você fazer três, quatro posts num dia só, com tanta coisa que acontece. Mas eu tento fazer isso. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o mentor Neto e teremos a participação de Fábio Malini, professor e pesquisador sobre ciências de dados, que vai falar um pouco sobre o impacto das redes sociais nos dias de hoje.